Eu tive uma grande revelação, um grande chamado espiritual num transe espiritual profundo. Os caras se apresentaram para mim, duas entidades, seres belíssimos, de uma beleza assim, seres muito lindos, de uma pureza. E falando assim, boa noite, Ronaldo, tudo bem? E eu fiquei encantado com aquela beleza. Você há muito tempo vem sendo preparado para uma missão. E nós estamos aqui para te convidar, para que nós possamos juntos materializar um projeto no plano material. Então nós estamos aqui para te fazer o convite e pedir para que você reflita um pouco se você está disposto a abraçar essa missão. Como eu, nessa minha vivência, eu convivi com muitos bruxos e bruxas, médiums, videntes. Todos, todos não, todos é muita gente, mas muitos sempre falaram assim, Ronaldo, cara, você tem uma missão. A pessoa abriu um tarô, tem uma missão espiritual para você, você tem um trabalho, tem um chamado. E eu, um chamado que eu recebi, foi justamente um dos avisos, foi numa igreja evangélica, um pastor olhou para mim e falou assim, você tem um, Deus tem um plano para você? Você continua nos seus estudos que a sua hora vai chegar. Não sei se é nesse caminho que nós estamos. Eu falei assim, acho que seguramente não, porque eu estava lá apenas de visita. E eu recebi uma avalanche de chamados aqui, então eu já havia sido avisado que esse dia ia chegar. E eu prontamente ali aceitei, falei assim, olha, aceito, estou preparado. A gente gostaria que você pensasse um pouco melhor, porque você vai precisar abrir mão de muita coisa na sua vida. E eu falei assim, eu sei disso, estou preparado. Rapidinho aqui, como eram esses dois seres, essas entidades? Cara, eles eram grandes azuis. Eu não os identifico hoje como arturianos, porque os arturianos chegaram na minha vida posteriormente. Mas com certeza eles eram um desses mensageiros de espíritos de luz que trabalhavam com esses arturianos, porque eles eram seres azuis. Tinha um cabelo, como eram? Eles tinham cabelo, tinham umas túnicas azuis, seres muito altos, muito magros. Depois eles me levaram para uma dimensão. Então nesse dia eles se apresentaram e fizeram o convite. Falei assim, ok, então você aguarde instruções e sumiram. E sumiram, falei, pode ser agora. Foi durante o daime, uma sessão de daime? Foi durante uma sessão de daime. E o daime, se você quiser explicar um pouco, seria o mesmo princípio ativo da ayahuasca. É a ayahuasca, é. A ayahuasca é o chá que os indígenas, já há milênios, eles consagram. É um chá, que é uma planta, é um chá feito da chacrona e do cipó. A folha chama chacrona e o cipó chama jagube. É feito um chá, tem todo um processo de preparação para que isso aconteça. Tem uma fervura e o chá disso, o extrato dessas duas folhas, a gente faz ayahuasca. E tem uma receita própria dos povos da floresta. Mas mestre Irineu, grande brasileiro, que é o nosso patrono do daime, ele que trouxe para o mundo urbano esta bebida sagrada, que é a ayahuasca. E ele recebeu um chamado, que Nossa Senhora da Conceição se apresenta a ele e dá toda uma orientação de como seria uma nova forma de fazer esse chá. E ali inicia toda uma cultura que tem uma história fantástica, que é a história do daime. E aí mestre Irineu vai divulgando isso e chega até hoje no Brasil e no mundo todo. A ayahuasca, o daime é conhecido no mundo todo. Então vem a cultura daimista, a cultura do daime. Depois os seguidores do mestre Irineu vêm dando continuidade ao trabalho dele e vem a cultura depois do santo daime. Enfim, para mim é algo muito sagrado. Nós lá no Curatilá nós temos as nossas cerimônias que acontecem mensalmente. São cerimônias fechadas, só para os membros da nossa casa. Eu tenho muito respeito. Eu vejo que tem pessoas hoje que fazem um uso, às vezes meio recreativo. Meio recreativo, sem muita responsabilidade, sem muita preparação e não trazendo o sagrado para este momento. Eu particularmente sou contra. Me reconheço como um guardião do daime, um guardião dessa bebida sagrada. E eu particularmente vejo que essa não é a melhor forma. Trata-se de algo muito especial, de algo muito sagrado, onde tem uma tradição espiritual que sustenta tudo isso. E nós precisamos preservar esse sagrado. Porque quando algo sagrado começa a ser profanado, a gente começa a perder o valor dele. Então tem pessoas que infelizmente fazem mau uso. Mas enfim, é o ser humano deturpando. Mas esses dois seres se apresentaram para mim aí nessa cerimônia de daime. Trinta dias depois, eu recebi uma intuição. Eu falei assim, eu preciso de mais informações. Que trabalho é esse? Eu pedi. Em um outro momento, eu queria entender um pouco melhor como foi esse chamado. Me veio uma voz muito nítida e clara. Ela falou assim, Aguarda que no momento certo você vai receber mais informações. E eu fui recebendo, Alê. Sempre pelos dois seres? Não. Esses dois seres vieram dessa vez e nunca mais apareceram. A mensagem principal deles era... É fazer o chamado. Você está sendo preparado, prepare-se e vamos lá. Passou um tempo e eu fui recebendo informações de como seria esse trabalho. Momento de meditação, no meu dia a dia, abri uma tela mental e começava a ver. Num outro, numa outra cerimônia de daime, eu consagrei o daime, mas muito pouco tempo. Aí apareceu um outro ser e falou assim... Agora nós vamos te levar para uma dimensão que você vai entender um pouco melhor desse trabalho. E eu... Vamos lá. Cara, eu fui levado para uma dimensão muito, 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 muito... Muito linda, muito mágica, cheio de pirâmides, um lugar azul, com seres belíssimos. E ao longe eu vi um plasma, assim, de um ser, mas de uma beleza, assim, estonteante. Eu falei... Falei, onde nós estamos? Você está de uma dimensão espiritual, já na região da quinta dimensão, na área da quinta dimensão, carregada de frequências de luz. E é aqui onde você será preparado. Preparado para manifestar isso aqui. Quando eles abriram para mim, eles me mostraram um prédio, uma estrutura imensa. Eu falei, nossa, que negócio lindo, grande. Falei, o que é isso? Eu falei, isso aqui é o projeto daquilo que você vai estar sendo convidado para manifestar na Terra. Eu falei, cara, mas isso aqui é muito grande. Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho condições de fazer um negócio desse. O que é isso? Eu falei, isso aqui é um hospital. Isso aqui é uma escola, uma universidade. Isso aqui é um centro de desenvolvimento humano. E é isso aqui que você está sendo convidado a materializar. E eu conversava com ele, como eu estou conversando com você aqui. Eu falei assim, meu irmão, eu agradeço o convite, eu aceitei o convite, estou disposto. Mas eu só preciso informar que eu não tenho competência para materializar uma obra desse tamanho. Eu falei, não se preocupa, você será capacitado, sua capacitação continua e as pessoas vão chegando. Muitas pessoas serão chamadas. Muitas pessoas neste momento também estão sendo chamadas e você não vai caminhar sozinho. Eu falei assim, então, se vocês têm o entendimento das minhas limitações, vamos lá. E aí foi. Eu voltei e falei, nossa. E aí, só que aí eu voltei já com a missão. Você começa a organizar as pessoas. Começa a divulgar que esse trabalho vai acontecer. Cara, ali, foi um período assim na minha vida que foi muito, 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 muito mágico. Foi muito, realmente, de uma espiritualidade assim muito, muito forte atuando ali na minha vida, né? Preparando tudo isso. E um dia eu comuniquei às pessoas mais próximas dessa experiência que eu estava tendo. E as pessoas, cara, achavam que eu estava louco, né? Falei, mano, você está louco, meu. Imagina, como assim? O que é isso? Como é que vai ser isso? Esquece. Falei, bom, eu estou sentindo isso muito forte no meu coração. Estou tendo esse chamado. Me preparei bastante e estou aguardando instruções. Um dia eu chego na minha casa. Eu fui fortemente envolvido por uma luz muito intensa que... Falei assim, ó, pega um papel, uma caneta e começa a escrever. Eu falei, cara, eu peguei o primeiro papel que tinha lá, sabe papel de pão? Peguei o papel ali, peguei uma caneta e... Não demorou três minutos. Eu escrevi toda uma estrutura de um curso. Que eu fui ver que era um curso depois que eu tinha terminado de escrever. Foi uma psicografia mesmo. Fui escrevendo, quando eu terminei aqui, falei assim, ó, esse aqui é o curso que você vai dar. Para formar, iniciar esse projeto. Cara, quando eu olhei para aquilo que eu havia escrito, eu falei, nossa, né? Esses conteúdos que estão aqui são os conteúdos que eu gostaria de ter recebido no começo do meu caminho. Da minha busca. Porque, cara, aqui está a síntese. Da espiritualidade, não é religião. É conhecimento sobre espiritualidade de um olhar universal mesmo. Que é o que eu... Minha alma pedia. Falei, nossa, que coisa linda. Cara, cara, passei aquilo ali para um computador, imprimi. Falei, bom, o curso está aqui. Agora eu vou ter que chamar, convidar as pessoas. Quando que foi isso, só para a gente ter uma ideia? Isso foi em 2016. 2016, foi em 2015. Quando eu recebi o primeiro chamado, foi em 2015. Você estava fazendo o que da vida naquele momento? Você estava trabalhando com o que? Qual que era a sua atividade, assim, na época? É a mesma de hoje. Eu sou empresário. Eu tenho um restaurante, trabalho com eventos. Eu sou empresário na área da alimentação. Então, essa minha caminhada espiritual é toda voluntária, né? Eu não vivo disso, né? Eu tenho a minha carreira profissional. Mas a minha vida espiritual me toma mais tempo que a minha vida profissional. Ah, imagina. Então, eu tenho que me desdobrar, realmente. Eu tenho dois turnos de trabalho. Das 8 às 15, eu me dedico às minhas empresas. E à tarde, depois das 15, até 10, 11 horas da noite, é a minha vida espiritual. Eu queria que você, só que você descrevesse o que você viu. Você falou que viu um local, né? Com pirâmides. Pirâmides, um pouco. Então, aí... Escreva um pouquinho. Eu vi. Aí, quando eu fui... Quando eu recebi a estrutura do curso, eu falei assim, pô, vou chamar a galera. Aham. Começar a chamar, convidar as pessoas, porque eu vou ter que dar esse curso. Vou começar dando esse curso, vai. Mas eu falei, putz, pra quem é que vai querer, né? Aí, eu comecei a falar pra algumas pessoas, né? Falei assim, ó, vou ter um curso, vou lançar um curso, eu tô com um chamado pra abrir uma casa, tal. As pessoas, pô, eu vou querer, pô, eu quero saber mais, quero saber mais, tá, tá, tá. Tá bom. Eu marquei uma data. Eu tinha um restaurante na Faria Lima, marquei uma data, falei assim, olha, esse tal dia eu vou dar um... Vai ter um encontro lá, vamos lá tomar um suco, tomar um sorvete, e eu vou falar desse projeto, vou falar desse curso aí. Mas eu tava muito inseguro, falei, eu falei, eu não tô seguro disso. Eu falei, pra espiritualidade, eu falei, irmãos, eu tô seguindo aí o chamado aí, mas eu tô precisando de mais informações, eu tô muito... Eu tô inseguro, eu tô frio, eu não tenho muita consistência no que eu tô fazendo. Eu preciso de um norte maior. Falei assim, ô, irmãos, aqueles dois daqui aparecessem, eu preciso aparecer de volta. Eu tô... Eu preciso que vocês venham aqui me dar instruções. Cara, eu tinha recebido, ganhei de presente, de um xamã, um daime do Acre. Esse daime já tinha... Quando ele me deu, eu já tinha 20 anos. Nossa! De feitura dele. 20 anos atrás ele foi feito. Meu Deus, esse coisa já tá forte, hein? Desde os 20 anos, 15 anos ele ficou enterrado. Nossa! O cara já me deu e falou, cara, isso aqui é uma preciosidade, esse daime aqui, são 20 anos. Dos 20 anos de vida desse daime, 15 ele ficou enterrado. Faça bom uso. Pô, ele me deu 20 anos, esse daime já tava comigo uns 5, guardado. Ele devia ter uns 25 anos. E eu nunca tinha autorização para consagrar esse daime. Cara, eu recebi uma intuição, eu falei assim, agora eu vou pedir autorização. Falei assim, eu vou, sozinho, eu vou consagrar este sacramento. Eu cheguei na minha casa, me preparei obviamente pra isso, né? Cheguei em casa umas 13 horas mais ou menos. Me organizei, tomei banho, me preparei. Avisei algumas pessoas, falei assim, olha, eu vou me recolher aqui, vou, preciso de um momento. Eu vou consagrar o daime. Se der 11 horas e eu não der sinal de vida, vocês vêm me buscar. E assim eu fiz. E aí eu fiz toda uma preparação, pedi todas as autorizações espirituais pra aquilo, né? Orei muito ali, pedi a presença do Mestre Lineu, das forças que tinham se apresentado, enfim. Consagrei, quando bateu a força que eu comecei a subir, né? Entrar num transe, me veio uma voz e falou assim, você está muito denso. Consagra mais uma vez. Nossa. Cara, aquele daime de 20 e tantos anos, ele parecia um chandelle. Sei, estava grosso, era um gel. Era um gel, cara, era um... Uma pasta. Uma pasta quase aquilo. Consagra mais uma vez. Meu Deus. Eu consagrei, dum... Cara, e subi. Veio de novo e falou assim, você continua ainda denso. Meu Deus. Mais uma vez. Cara, eu enchi um copo. Ah. E virei. Quando eu virei, eu apaguei. Ah. Tum. Aí eu voltei naquele lugar que eu tinha visto pela primeira vez. Aham. Porque eu vi aquilo tudo, depois eles me tiraram e me levaram para o projeto. Quando eu despertei, eu estava lá. Cara, eu tive uma experiência. Meu irmão. Linda. E eu vi aquele ser de novo lá no fundo. Eu falei assim, quem é aquele cara ali? Que irradia tanta luz. Eu falei assim, aquele ali é um mestre a senso. O mestre Pena Branca. Eu falei, mestre Pena Branca? Mas o Pena Branca não é aquele Pena Branca lá que o pessoal da Umbanda trabalha e tal? Ele falou assim, é o mesmo, só que aqui ele é o representante das forças de luz que faz a recepção e todo o preparo do planeta para receber essas naves espaciais, essas civilizações de outros planetas que estão atuando no planeta agora. Ele e mais, falou um nome que eu não me recordo os outros nomes. Eles falam o nome de mais dois seres de muita luz que coordenam esse trânsito, vamos falar assim. E era um lugar muito azul, várias pirâmides. Eu falei, nossa, que beleza. Ele falou assim, só que você precisa... A sua mente precisa ser preparada para tudo isso. Porque senão você não vai suportar. Você precisa ser frequenciado. Cara, eles me colocaram num lugar, tiraram a minha cabeça. Eu sentia a minha cabeça sendo deslocada. Eles colocaram dentro de uma máquina. E eu fiquei por algumas horas recebendo uma reprogramação mental. Eu sentia uma... Parecia um... Eu ouvia, sabe barulhos de computador? Parecia de programação, parecia de filme de Star Wars. E eu sentia aquilo tudo acontecendo no meu cérebro. E ouvindo aqueles barulhos, ouvindo vozes. E... Eu fiquei ali... Eu não sei exatamente te falar quanto tempo eu fiquei ali. Mas eu fiquei ali um bom tempo. Seguramente ali próximo de duas horas. Eles tiraram a minha cabeça da máquina e colocaram de volta no meu corpo. E eu falei assim, agora você vai ser iniciado. Eu falei assim, mas eu vou ser iniciado no quê? Você vai ser iniciado junto com outros humanos que estão recebendo neste momento o mesmo chamado que você. Para contribuir nessa transição que o planeta está passando. Você vai ser iniciado nessa ressignificação da vida, da espiritualidade, das religiões, do conhecimento. E você vai passar por uma iniciação. Para que você tenha a energia necessária para realizar tudo o que você precisa realizar. E eles me colocaram num lugar com outras pessoas. Aí eu falei... Mas eu... Era de uma beleza, cara. Uma beleza, sim. Eu falei assim... Mas quem são essas pessoas? Quais são os critérios? Que essas pessoas estão aqui? Por que a gente está aqui? Ele falou assim... Em algum momento vocês demonstraram apenas uma coisa. Boa vontade e amor no coração. Não se preocupe se você tem conhecimento, se você não tem conhecimento, se você se sente preparado ou não. Se você estiver disposto, você será capacitado e preparado para tudo isso. É só você não desistir. Não desista. Cara, e aquilo nós passamos por uma... Teve uma procissão, vou falar assim, né? Nós caminhamos por essas terras espirituais. De uma beleza incrível. Enfim. E eu voltei. Fui... Recebi aquela iniciação e depois eu voltei. Fui, despertei na terra novamente. Quantas horas depois, você sabe? Eu voltei, era 11 horas da noite. Mas quanto tempo você ficou em transe? Ou nesse jornal? Não, eu comecei às 3. 3 e meia da tarde eu já estava. Eu voltei, era 11 horas da noite. Então, das 3 e meia até às 11 da noite, eu estava num transe profundo. Profundo. Eu não... Desse período todo, o que eu descrevo é isso, que pra mim foi uma vida toda que eu passei. Uma vida, né? Um modo de dizer, mas tem muito tempo. Sim, sim, o período que você viveu lá era muito maior do que o período em horas na terra. É, você está falando aqui de 6, 7 horas? Você está falando de 7 horas. Na terra, pra mim, representou uma experiência de alguns dias. Eu recebi muito conhecimento, eu recebi muito entendimento. Tanto é que hoje eu tenho conhecimento sobre algumas coisas que eu não aprendi em nenhum livro. Em nenhuma escola. Tem coisa que eu sei que eu não sei como eu sei. E essa tecnologia foi implantada lá no Curate. Muitas pessoas que chegam lá na nossa casa, pouco tempo depois, ela começa a compreender coisas, entender de coisas que ela não aprendeu em lugar nenhum antes. E aí eu percebi que não é só lá no Curate. Essa tecnologia está aí, cara, pra quem quiser. Claro que você tem pontos que ancoram isso, né? Pontos que, por exemplo, paranormal. O pessoal que segue aqui, isso formou uma egrégora já, né? Sim, sem dúvida. É uma egrégora. O trabalho que você, o Guru, realiza aqui na terra. Ou seja, as pessoas que se conectam com essa egrégora começam a beber da fonte do conhecimento que vocês compartilham aqui. E o Curate, da mesma forma, e qualquer outra instituição séria que está realmente disposta a despertar as pessoas, contribuir no despertar, na expansão da consciência das pessoas, tem essa autorização hoje. Então, talvez eu e aquelas dezenas ou centenas de pessoas que estavam ali, que passaram por aquela iniciação ali que nós passamos, talvez você poderia estar lá no meio de nós. Será que eu estava pensando nisso agora? É. Talvez você estava lá no meio, porque foi um chamado. E depois disso, isso aconteceu em 2015. Em 2016, a gente começa o Curate. Tem a primeira reunião do Curate em maio de 2016. Depois disso, cara, nós somos os pioneiros de ancorar um centro de espiritualidade universalista, com estatuto, com CNPJ, com uma casa formada, estruturada. Nós somos um dos pioneiros.